Oi, pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é mais um vídeo do projeto Amizade, Amor e Arte. Lembrando vocês que para esse projeto dar certo, nós precisamos da participação de vocês. Colocando nos comentários qual o tema e não a peça, tá? Qual o tema que vocês querem para a próxima aula. Aí nós vamos contabilizar todos os votos, todos os comentários dos canais participantes e vamos ter a nossa próxima aula escolhida por vocês, ok? A peça de hoje será Dia dos Pais, o tema Dia dos Pais. Eu vou deixar no box de informação o link de onde estarão os moldes da peça que eu vou fazer, o link do canal das meninas, que também tem peças lindas lá para Dia dos Pais. Não esqueçam de curtir, quem não é inscrito, se inscreve, aciona o sininho para ser notificado toda vez que eu liberar um vídeo aqui no canal e compartilhem, né? Isso ajuda muito o canal, tá? Eu vou fazer um kit para colocar no escritório do papai, na mesa do papai. Eu vou começar pelo meu escalope, porque eu vou fazer a pintura. Enquanto a gente vai montando as outras peças, a pintura vai secar. Escalope branco. Eu vou deixar o molde para vocês só do contorno. Essa parte aqui de dentro, eu não vou deixar, porque é muito detalhezinho, tá? Porém, essa parte trabalhada aqui do lado de fora, eu vou deixar, tá? Para fazer o sombreado aqui, eu estou usando a tinta verde kiwi, tá? Eu peguei um pedacinho de esponja, essas esponjas de cozinha mesmo, ó. Cortei um pedaço, junto ela aqui embaixo. A minha tinta já está aqui, ó. Molho. Venho aqui e espalho essa tinta, ó. Eu já assombrei um pedaço, vou terminar aqui, ó. Com movimentos circulares. Eu venho aqui por toda a peça. Pego essa parte trabalhada e um pedaço da parte de dentro, tá? E faço por toda a parte. Aí, essa parte a gente tem que deixar secar. Eu vou usar aqui um carimbo escrito I Love. Tá vendo? Quem quiser carimbo, é só me chamar, porque eu vendo os carimbos, tá? Eu coloquei aqui na minha base uma folha de sulfite na hora de fazer o sombreado, para não sujar a base que eu estou trabalhando, tá? Aí, eu vou pegar aqui meu carimbo. Pode espalhar a tinta num pedaço de isopor, um pedaço de EVA, espalhar a tinta e colocar o carimbo. Eu vou usar carimbeira hoje, tá? Tem vídeos meus aqui no canal que eu uso carimbo com tinta. Aí, eu vou centralizar aqui onde eu quero. Eu vou colocar bem aqui em cima, ó. Vou pôr aqui em cima. E vou carimbar. Dou uma pressionada. I Love. Isso aí, ó. Ó como ficou. Aí, eu vou colocar aqui. Deixa só eu tirar aqui. Vou colocar aqui dois post-its, tá? Que é para o papai anotar os recados. Quem quiser, ao invés de colocar aqui I Love, pode colocar... Escrever aqui papai, colocar de EVA, escrito em EVA, pode ser escrito à mão. Eu vou passar cola aqui, ó. Não precisa ser muita cola, tá? Eu já coloquei ali e já sei onde eu quero. Aí, venho aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Pode ser aqueles maiores, sabe? Como eu não tenho aqui, eu decidi fazer com dois pequenos. Pode ser um só pequeno também. Aí, vai a gosto. Minha mão tá suja de tinta, não. Não reparem. Ficou, vai ficar assim essa parte, tá? Vamos reservar aqui. Tirar minha folha. Vamos para a base. A base, eu peguei um EVA de 3 milímetros. Mas, quem não quiser usar o EVA, pode usar papelão, papel paraná. Eu coloquei essa parte aqui, ela é grande para colocar no papel sulfite, tá? Então, aí eu não vou ter como enviar para vocês. Mas, o que eu fiz? Eu vou usar aqui MDF. Eu peguei o MDF. Eu já vou explicar para vocês a parte dele, tá? Coloquei aqui. Deixa eu virar aqui para vocês conseguirem entender. Ó. Coloquei... Não espacilha de nada aqui, ó. Deve ter uns 5 milímetros de distância. Aí, vim e fiz em volta o contorno que eu achei que ficasse legal, tá? Ó. Coloquei a minha peça aqui no meio. E aí, eu vim e fiz um contorno que eu achei que ficasse legal. Tá? E aí, eu vou tentar dar um jeito de colocar metade desse molde para vocês. Se eu não conseguir, porque eu estava olhando, ele fica maior que a folha de sulfite. Então, se eu não conseguir, é dessa forma que eu fiz, tá? Aí, a parte de baixo eu encapei de marrom. E a parte de cima, eu vou colocar esse EVA. Tá? Um EVA que imita madeira, que eu acho muito charmoso. Então, como que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui, por toda a volta. Principalmente aqui nessas... Nessas beiradas aqui, nessas pontas, para que eles fiquem bem colados, tá? Aí, eu vou passar cola aqui por todo o meio dele. E vou colar no EVA que eu escolhi. Deixa eu pegar aqui um pedaço de EVA e vou limpar aqui que o sujeito cola. Para que ele estiver bem coladinho, aí a gente vai recortar por toda a volta, tá? Bem rente. Olha que linda. Olha que linda. Aí, eu vou colocar aqui tira de acabamento, tá? Eu não tenho aquelas fitas de cetim bem fininhas, acho que é a número zero. Então, eu vou pegar tira de EVA mesmo, eu vou usar a mesma cor que eu usei para o fundo. Então, ela não... A gente vai ter que dar uma esticadinha nessa... Cortei, deve... Pode cortar qualquer... Se passar, aí é que na parte de baixo a gente acerta, tá? Só que eu vou dar uma... Puxadinha de leve, ó. No meu EVA. Então, eu vou passar a cola aqui na beiradinha. E nós vamos fazer isso em duas partes, tá? Uma que dá a volta e uma aqui embaixo. Então, eu venho aqui, ó. Bem rente a parte de cima. Porque se sobrar, EVA sobra embaixo e a gente pode recortar que não fica feio. Então, eu vou passar a parte de cima. Aí, eu vou passando o colo aqui, ó. Por toda a volta, do espalho. Para não... Não manchar. Dou uma esticadinha de leve, ó. E aí, eu vou... 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 Só pintar, olha como fica linda, aí aqui o meu MDF já tá pintado, tá vendo? Só que eu não vou usar, então eu decidi colocar ele pra fazer o kit do papai, na verdade ele é assim, a tampa, e aí eu vou fazer, passei o EVA peludinho, eu escolhi a cor verde por toda a volta e vou passar aqui também. Aí a medida é do MDF de vocês, tá? O meu tem 6 por 10, tá? Aí vocês vão cortar a tira do tamanho do MDF de vocês, da caixinha de vocês. Passo cola, eu já trouxe uma encapada, uma forradinha, vou forrar a outra aqui com vocês. Dou uma esticadinha de leve, só pra ele pegar o formato da caixa. Próxima parte, eu vou passar um pouco aqui também, ó, nesse, no EVA. Ó, dou uma puxadinha. Pressiono, pressiono, pressiono bem aqui, ó, pra ficar bem fechadinho. Aí terminei aqui, eu corto. Eu vou pegar minha base e vou posicionar aqui o jeito que eu acho legal. Deixo aqui, meio centímetro aqui, meio, um dedo de cada lado, tá vendo? Um dedo aqui e um dedo aqui. E aqui é onde eu vou colar. Uma caixinha e aqui eu vou colar outra. Tá? Vem aqui embaixo, ó. Passo cola. Pode ser instantânea mesmo, tá? E posiciona, pressiona, tá colado. Vou fazer a mesma coisa. Meu escalope, eu posso colocar ele reto, como eu posso colocar ele um pouco virado. Eu vou colocar ele um pouco virado, tá? Passo aqui, cola por toda a volta. Veio aqui. E cola. Vou tirar essa primeira folhinha aqui que eu sujei. colei vai ficar assim deixa eu virar aqui pra vocês verem aqui pode colocar caneta pode colocar clips pode colocar bastante coisas aqui nos potinhos, tá? aí aqui eu vou colocar nesse pote uma gravatinha que eu fiz no EVA preto tipo, ó vou virar aqui de novo pra mim vou centralizar ele aqui no meinho vou passar cola só aqui, ó, eu fiz a gravata peguei uma tirinha de EVA e colei aqui no meio, ó como se fosse o nozinho da gravata aí aqui eu vou passar um pouquinho de cola venho aqui no meio da peça pressiono vai ficar assim, ó nesse menor eu fiz um bigode que também eu vou passar a cola só aqui no meio dele vou virar aqui, ó e vou colar vou colar só o meio, tá? ó tá? a gravata e ficou uma peça bem charmosa, né? eu amei fazer espero que vocês tenham gostado façam mandem pra eu poder ver não esqueçam de se inscrever de ir aqui no box de informação tem o link do canal das meninas pra vocês assistirem pra vocês assistirem o vídeo delas também no tema dia dos pais não esqueçam te deixar aqui pra mim qual o tema que vocês querem pra próxima aula tá? é... hoje é dia 15 a votação vai até dia 22 e a próxima aula será dia 1º tá bom? eu espero que vocês tenham gostado que vocês façam obrigada por assistirem fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo já